Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida e você que nos acompanha também através do portal A12, redes sociais do Santuário Nacional, meios de comunicação, o nosso Boa Noite. São Paulo, apóstolo, depois que descobriu o Cristo em sua vida, não mais o abandonou. Foi um homem apaixonado pela redenção do Senhor. Deixou-se tocar inteiramente pelo Evangelho. formou muitas comunidades e orientou-as caminhando na salvação. Sua vida é estímulo, testemunho para a nossa fé. É o próprio Cristo que vive em mim. Essa também é nossa vocação. Irmãos e irmãs, fiquemos de pé para recebermos a proção de entrada com os nossos leitores, nosso celebrante, o Padre Ulisses e os concelebrantes, cantando todos juntos. Ó Paulo, Mestre dos povos, ensina a nós teu amor. Correr em busca do prêmio e chegar ao Cristo Senhor. Todos juntos. Ó Paulo, Mestre dos povos, ensina a nós teu amor. Correr em busca do prêmio e chegar ao Cristo Senhor. Sois, sois vós, ó Senhor, ó meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Venho assim contemplar vosso templo, para ver vossa glória e poder. Ó Paulo, Mestre dos povos, ensina a nós teu amor. Ó Paulo, Mestre dos povos, ensina a nós teu amor. Correr em busca do prêmio e chegar ao Cristo Senhor. Ó Paulo, Mestre dos povos, ensina a nós teu amor. Apóstolo, principalmente o dia da sua conversão. O momento em que Deus tocou no coração de Paulo e ele que era Saulo, se transformou em Paulo, o apóstolo. E nós colocamos então a intenção de cada um de vocês Nós pedimos a Deus que nos ajude a viver bem a nossa fé Com a firmeza de São Paulo Apóstolo E temos alegria também de vários concelebrantes conosco Eu gostaria que eles se apresentassem antes de iniciarmos a Santa Missa Eu sou o Padre Hugo Pereira de Souza, da Arquidiocese de Vitória, Espírito Santo Paróquia São Francisco de Assis, em Itapuã Sou o Padre Patrick, da Diocese de São João da Boa Vista Comunidade Missionária Providência Santíssima Paróquia de Santa Ana, Capelaria Brasileira Nossa Senhora Aparecida Em Londres, na Inglaterra Diácono Valdeci, Arquidiocese de Niterói, do Rio de Janeiro Paróquia Santa Catarina Laborei Padre Fernando, Paróquia Nossa Senhora Aparecida Cidade de São Gotardo, Diocese de Patos de Minas, Minas Gerais Padre Marcos, Arquidiocese de Curitiba A todos vocês que aqui estão, os concelebrantes, a nossos ministros, uma bonita salve e palmas Como é bom nos reunirmos aqui, eu ainda não senti a voz de todos vocês Vamos ver se sai para fora No coração da mãe, é onde eu quero estar Convido todos vocês a cantar comigo No coração da mãe, é onde eu quero estar É onde eu quero estar O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações Para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Amém Com o nosso sinal da cruz Sinal da Trindade Santa Pela qual todos nós somos filhos e filhas de Deus Reunidos como um só povo de Deus Aqui na casa da mãe Iniciamos a nossa celebração Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Que o amor imenso de Deus, nosso Pai Que a graça redentora de Jesus, nosso Senhor Que a paz, a união, o perdão A luz do Divino Espírito Santo A intercessão da Mãe Aparecida E de São Paulo Apóstolo Estejam com vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Coloquemos-nos então na presença de Deus Que Ele purifique nossos pensamentos, palavras e atos Que Ele nos ajude a estarmos bem abertos para a graça de Deus Porque é essa graça que nos salva Como nos ensinava São Paulo Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor Cantemos Senhor Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Cristo Tem de piedade De nós Cristo Tem de piedade De nós Cristo Senhor Tem de piedade De nós Senhor Tente Tente Pedade De nós O Deus de infinita bondade Tenha compaixão de nós Perdoe Perdoe nossos pecados Converta os nossos corações Cure as nossas enfermidades E nos conduz E nos conduz a vida eterna Amém Na alegria desta festa de São Paulo Entoemos o nosso glória Glória a Deus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Todo o santuário Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus nos altos céus As na terra aos céus Amados Apostou com o Rei Celeste Os que foram libertados Deus e Pai nós nos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Senhor nosso Jesus Glória a Deus lá nos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Ó, somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai, ó Espírito, as mãos pro alto. Glória a Deus, lá nos céus, e paz na terra aos seus bem fortes. Glória a Deus, lá nos céus, e paz na terra aos seus. Amém. Oremos. Coloque a sua intenção particular desta Santa Missa, aquilo que você veio agradecer, veio pedir a Deus, a intenção talvez por alguém que pediu que você se lembrasse dela quando estivesse aqui na casa da mãe. Nossas intenções estão aqui depositadas ao pé do altar. Agradecemos a Deus pelo aniversário de ordenação sacerdotal do nosso querido Dom José Carlos de Oliveira, Bispo Emérito de Rubiataba, Moçalândia. Também do padre Francisco Viana Pires, padre Flávio Cavalco de Castro, padre Humberto Moncarzel. Agradecemos a Deus o aniversário de casamento, 60 anos de Anísio e Maria de Lourdes. O aniversário natalício de Helena Monteiro Rossi. Louvamos a Deus pelas romarias que aqui estão presentes, principalmente lá de Cândido de Abreu, no Paraná. E pedimos pelo descanso eterno de Maria Tereza de Ribeiro. Incluímos aqui os sacerdotes que concelebram conosco, as suas paróquias, as suas comunidades, a sua missão que está exercendo nesse mundo, para que Nossa Senhora os abençoe, os proteja e faça render muitos frutos na vida de cada um deles como sacerdote, como diácono. Ó Deus, nosso Pai, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos ao celebrar hoje a sua conversão, caminhar para vós, seguindo os seus exemplos, e ser no mundo testemunhas do Santo Evangelho. É o que vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se, queridos irmãos. Acolhemos com os ouvidos, acolhemos com o coração a Palavra de Deus desta festa. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Paulo disse ao povo Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei e de nossos antepassados Tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco Persegui até a morte os que seguiam este caminho Prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão Disso, são minhas testemunhas, o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos Eles deram-me carta de recomendação para os irmãos de Damasco Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrassem e trazê-los para Jerusalém A fim de serem castigados Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco Pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei Quem és tu, Senhor? E ele me respondeu Eu sou Jesus, o Nazareno A quem tu estás perseguindo Meus companheiros viram a luz Mas não ouviram a voz que me falava Então perguntei Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu Levanta-te e vai para Damasco Ali te explicarão tudo o que deves fazer Como eu não podia enxergar Por causa do brilho daquela luz Cheguei a Damasco Guiado pelas mãos de meus companheiros Um certo Ananias Homem piedoso e fiel à lei Com boa reputação Junto de todos os judeus que ali moravam Veio encontrar-me e disse Saulo, meu irmão Saulo, meu irmão Recupera a vista No mesmo instante Recuperei a vista E pude vê-lo Ele então me disse O Deus de nossos antepassados Escolheu-te Para reconheceres A sua vontade Seres o justo E ouvires A sua própria voz Porque tu serás A testemunha Diante de todos os homens Daquilo que viste E ouviste E agora O que estás esperando? Levanta-te Recebe o batismo E purifica-te dos teus pecados Invocando o nome dele Palavra do Senhor Graças a Deus Pede por todo o mundo A todos pregai o Evangelho A todos pregai o Evangelho Pede por todo o mundo A todos pregai o Evangelho A todos pregai o Evangelho Cantai louvores ao Senhor Todas as gentes Povos todos Festejai-o Rinde por todo o mundo A todos pregai o Evangelho A todos pregai o Evangelho Pois comprovado é o seu amor para conosco Para sempre ele é fiel Pede por todo o mundo Pede por todo o mundo A todos pregai o Evangelho 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 Aleluia Eu vos designei Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Agência O Senhor A todos pregai o Evangelho Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciei o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela graça de Deus sou o que sou, sou o que sou. Pela graça de Deus, pela graça de Deus, sou o que sou. Sou o que sou, pela graça de Deus. Que esta frase de São Paulo possa se gravar no seu coração. Pela graça de Deus, sou o que sou. Neste dia da conversão de São Paulo apóstolo. Nós ouvimos a história da sua conversão contada humildemente por ele mesmo. Dizendo, eu fui um perseguidor dos cristãos. Eu tinha autoridade dos sacerdotes lá do templo, das autoridades religiosas. Para acabar com esses seguidores daquele Jesus que já tinha morrido, estava sepultado. E esse grupo de seguidores continuava ainda existindo. Naquele tempo ainda não eram chamados de cristãos. Mas normalmente os seguidores de Jesus eram os seguidores de O Caminho. E Paulo queria acabar com isso. E com essa autoridade ele prendeu muitos cristãos. Talvez tenha assassinado alguns. Tudo por um ardor religioso. Tudo para defender a sua crença, a sua fé, o seu fanatismo. E foi também, exatamente no caminho até Damasco, que ele cai por terra. E caindo por terra, ele percebe aquela luz que o ofusca, faz perceber a cegueira em que ele vivia no seu fanatismo religioso. E é interessante porque, ele ouve o Cristo falando, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não sabia? Ele não tinha sido discípulo de Jesus? Sabia apenas daqueles seguidores do Nazareno? Ele estava perseguindo os seguidores e ele pergunta, mas quem é você? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue? Jesus se identifica com os seus seguidores e Paulo percebe que ao prender, matar aqueles seguidores, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Continuou cego. Mas, a sua arrogância, se desfez, se desmanchou. E ele é levado então até Ananias, já discípulo de Jesus. É esse Ananias que consegue abrir os olhos de Saulo, para que ele perceba que havia uma nova luz, uma nova revelação de Deus para a humanidade. E esta revelação se chamava Jesus. É a partir desse momento, que Saulo, o perseguidor, se transforma em Paulo, o apóstolo. Um homem que, sem ter sido discípulo de Jesus, sem ter se encontrado com Ele, se torna certamente o evangelizador mais adoroso, mais inteligente. Aquele que conseguiu penetrar no mistério de Jesus, mistério divino, mistério humano de Jesus. Aquele que percebeu que tudo o que tinha acontecido antes, nas religiões, na sua religião, não passava de sombra daquilo que deveria ser nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem e nosso Salvador. E é por isso que Paulo então, ele conseguiu nos deixar essas cartas maravilhosas, em que ele entra fundo no mistério da revelação cristã. Esse amor que ele tem ao Cristo Jesus, o faz levar a palavra de Deus, por tantos cantos e recantos, que nunca, jamais poderiam, talvez, ter recebido o evangelho, se não por Paulo. E é esse Paulo também, queridos irmãos e irmãs, que consegue criar inúmeras comunidades cristãs. deixando bem claro que havia passado o tempo de frequentar templos, templo de Jerusalém, havia passado o tempo de oferecer sacrifícios, agora era o tempo de Jesus. E o mais importante era encontrar-se em comunidade fraterna para recordar as palavras de Jesus, a palavra de Deus e para celebrar a Santa Eucaristia. e foi assim que ele foi fundando tantas e tantas comunidades dentro do Império Romano. E uma coisa importante que nos vem da reflexão de São Paulo e que para nós se tornou revelação é exatamente isso. Nenhuma pessoa de fé, nenhuma pessoa que acredita em algo pense que vai conseguir a salvação por mérito próprio. Ah, eu sigo os mandamentos, eu sigo as regras direitinho, eu cumpro com todos os meus deveres e a pessoa se enche de presunção, de arrogância religiosa e essa arrogância religiosa faz com que a pessoa ache eu tenho muitos merecimentos diante de Deus. o resto desse povo não tem merecimento algum já está condenado, está perdido, mas eu estou salvo porque eu rezei tanto, eu fiz tantas romarias, eu fiz isso, eu fiz aquilo e mais aquilo e parece uma contabilidade sem fim que você pode apresentar a Deus e dizer eu mereço. E vem São Paulo e diz você não merece nada se não for pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Pai que Ele tem por você, você nunca será salvo pelos seus merecimentos. Não é o merecimento que nos dá a salvação eterna, mas é a misericórdia de Deus. E se por acaso no meu coração entra aquilo que existia no coração de Paulo, uma arrogância religiosa que Ele teve até o momento de cair por terra, se essa arrogância tomar conta do meu pensamento e do meu atitude, é mais fácil que eu seja condenado do que que eu seja salvo. Pela graça de Deus sou o que sou, vai dizer São Paulo. E Ele vai nos ensinar caminhos maravilhosos porque Ele vai entender o projeto salvífico de Deus que não era só para o judeu, era para o pagão, era para todo mundo, do mundo inteiro, era para toda a humanidade. Se Deus nos deu o Seu Filho, o que é que Ele poderia ainda nos recusar? Não existe absolutamente nenhuma possibilidade de que o ser humano nasça nesse mundo para ser condenado. Ele nasceu, foi redimido pelo sangue de Jesus. Se Ele quiser se condenar, é porque Ele rejeita, mas não a misericórdia de Deus cobriu cada um de nós. e mais ainda quando você trouxe uma marca profunda dessa graça de Deus no seu batismo. Mais ainda quando você está atento à palavra de Jesus e quer progredir nessa palavra. Mais ainda quando você recebe o corpo e o sangue do Senhor para se identificar com Jesus. São Paulo, Ele tem certeza, o Pai olha para nós e vê em nós o seu próprio Filho querido, amado, desde toda a eternidade. E é exatamente aqui que São Paulo vai nos dizer a única coisa que pode nos salvar minha gente é o amor. Posso fazer milagres, posso entregar meu corpo às feras, posso falar em línguas, posso fazer de tudo, mas se eu não tiver amor, eu nada sou diante de Deus. Se no meu coração está escondido algo de ódio, de vingança, de rancor, eu tenho que chegar a Deus e pedir que Ele me purifique, porque sem amor, só o amor nos salva, só o amor é eterno. Um dia a nossa fé pode acabar, um dia a nossa esperança vai se realizar, mas o amor vai nos tornar eternos na eternidade de Deus, porque o amor Ele dura para sempre, tudo o resto passa. E isso é uma experiência profunda de um homem que não esteve aos pés da cruz, mas soube anunciar o Cristo crucificado e ressuscitado. De um homem que não seguiu os passos de Jesus, mas teve um encontro profundo com Ele na sua vida e esse encontro pessoal marcou tão profundamente a vida de São Paulo que Ele vai dizer assim, para mim viver é Cristo. Para mim viver é Cristo. Tudo o resto que eu sabia antes, tudo isso eu considero como lixo diante desse mistério maravilhoso do Cristo Jesus. Encarnação do Verbo Eterno do Pai feito o nosso Redentor e se alguma coisa a humanidade tinha que talvez pagar a Deus Ele nos redimiu Ele nos salvou. Eu creio queridos irmãos e irmãs que esse nosso querido São Paulo a conversão dele é um grito constante para a nossa conversão porque afinal nós não somos totalmente convertidos a não ser na hora que a gente estiver diante do Pai. A nossa vida é uma constante buscar o caminho certo constantemente como dizia São Paulo eu sou um homem novo renovado por Cristo mas lá dentro de mim existe um homem velho que muitas vezes quer me levar para fora do caminho de Jesus. É necessário que esse homem novo que essa pessoa nova ela consiga prevalecer para me fazer totalmente ser propriedade de Jesus pertencer somente a Ele e não me desviar desse caminho e ao mesmo tempo esse caminho de Jesus diz Ele deve ser de um amor tão profundo que nada 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 vai nos separar do amor de Cristo. Quem nos separará? Se nós procuramos viver ser unido com Jesus que esse ardor esse amor essa loucura de São Paulo por Jesus tomasse conta do nosso coração assim como tem o coração de Maria cheia do seu filho na sua ternura no seu carinho que também esse ardor de Paulo nos ajude que esse ardor de Paulo tome conta da nossa igreja para que seja como Paulo uma igreja missionária em saída sinodal o mundo continua precisando de Jesus mas desse Jesus que está no coração de Paulo desse Jesus que está nas cartas de Paulo desse Jesus que nós encontramos no testemunho de Paulo qualquer outra manipulação de Jesus está fora porque só Ele é o nosso Salvador e não temos outro nome no qual possamos ser salvos aqui na terra e por toda a eternidade somente Jesus é o nosso Salvador que a mãe dEle interceda por nós e hoje mais do que nunca que São Paulo interceda por todos nós interceda por nossa imensa cidade de São Paulo tão carente ainda desse amor do Cristo e nos faça entender a grande mensagem de São Paulo sou o que sou pela graça de Deus pela graça de Deus sou o que sou louvado seja nosso Senhor Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado coloquemos as nossas preces diante do Senhor com toda a confiança de que a intercessão de Maria Santíssima a intercessão de São Paulo vão nos ajudar a fazermos também o nosso caminho de santidade até o dia final do nosso face a face com Deus a cada invocação digamos todos guiai-nos ó Pai no caminho de Cristo guiai-nos ó Pai no caminho de Cristo confirmai a missão de vossa igreja no mundo inspirai suas palavras e atitudes e fazei atenta aos sinais dos tempos rezemos guiai-nos Senhor no caminho de Cristo fortalecei fortalecei a vida e a ação de todos os que evangelizam no tempo de agora para que ajudem os homens e as mulheres a alcançarem a paz e a salvação rezemos guiai-nos ó Pai no caminho de Cristo olhai com bondade para a grande cidade de São Paulo que acolhe pessoas de todos os cantos e recantos e fazei nela reinar a paz a concórdia e a solidariedade rezemos guiai-nos ó Pai no caminho de Cristo abençoai Senhor todos os romeiros todas as famílias aqui presentes olhai por todos nós para que possamos seguir o caminho indicado por São Paulo e possamos ser santificados assim como ele foi rezemos guiai-nos ó Pai no caminho de Cristo dai-nos Senhor nosso Deus a força de que precisamos em nossa vida terrena confirmai-nos em vossa misericórdia vós que sois nosso Deus e viveis para sempre amém momento das oferendas querido irmão querida irmã a gente convida você a fazer a sua oferta nos cofres que estão aqui convidamos você também a fazer parte da nossa família dos devotos é tão importante para que possamos levar em frente a obra da evangelização cantemos podemos ficar todos sentados enquanto apresentamos as nossas oferendas quem nos separará quem vai nos separar do amor de Cristo quem nos separará se ele é por nós quem será quem será contra nós quem vai nos separar do amor de Cristo quem será nem a espada nem a espada nem os erros nem os erros do meu irmão nenhuma das criaturas nem a condenação quem nos separar quem nos separará quem vai nos separar quem vai nos separar o amor de Cristo quem nos separará se ele é por nós quem será quem será contra nós Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que nossas oferendas, nossa vida, nossa Romaria, nosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Que o vosso Espírito, ó Deus, nosso Pai, nos conceda nesta celebração a luz da fé que sempre iluminou o apóstolo São Paulo para anunciar o vosso nome aos povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nossa alegria e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus de infinita bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. Assim, a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós, aqui na Casa da Mãe, associar-nos a seus louvores, cantando com alegria a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo, Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Tomemos a terceira oração eucarística. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo. Tudo o que criastes proclamo o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereçam em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai, reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Esse Cristo tão amado por São Paulo, que se faz para nós pão da vida, e se oferece constantemente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, com a Virgem Maria, com a Virgem Maria, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Virgem Aparecida, com São José, o seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Paulo, apóstolo e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Pazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando Brandes, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. E unir vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Peguei nas suas mãos para a vossa consagrada, para o cálice. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O amor é compassivo, o amor é serviçal, o amor não tem inveja, o amor não busca o mal. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O amor nunca se irrita, não é nunca descortês. O amor não é egoísta, o amor nunca é dobrez. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O amor desculpa tudo, o amor é caridade, não se alegra na injustiça, é feliz só na verdade. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O amor suporta tudo, o amor em tudo, o amor em tudo, o amor em tudo, o amor guarda esperança, o amor sempre é fiel. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Nossa fé, nossa fé, nossa esperança, junto a Deus terminará, mas o amor será eterno, o amor não passará. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Senhor Jesus, coloquei em nosso coração um pouco do ardor missionário de São Paulo, mas primeiramente, fazei que vos amemos com o amor que ele teve pelo Senhor a partir do momento da sua conversão. Libertai-nos, Senhor, libertai-nos, Senhor, de qualquer arrogância, libertai-nos, Senhor, de qualquer presunção. Dá-nos um coração aberto, capaz de amor. Nós cremos que somente o amor será eterno e nós queremos ter a vida eterna. Purificai-nos, Senhor, purificai-nos constantemente, Senhor, com a força do vosso Espírito e que a intercessão da Mãe Santíssima de Jesus e Nossa Mãe nos ajude a nos tornarmos cada dia mais semelhantes a vós. Assim como Paulo, que possamos dizer também, para mim, viver é Cristo. Sou o que sou pela graça de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Oremos. Que esta Santa Comunhão, Senhor nosso Deus e Salvador, alimente em nós o ardor do amor que inflamava o apóstolo São Paulo, em sua solicitude por todas as igrejas. É o que vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento então, querido irmão, querida irmã, colocamos na palma da nossa mão a nossa vida, o nosso ano, que está apenas começando. Tudo aquilo que você deseja ter a proteção da Mãe Aparecida, para você, a sua família, a sua casa, a sua comunidade, a sua Romaria. Renovemos então a nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagra-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagra-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagra-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós, que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-os fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, e por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora aparecida, Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora aparecida. Eu peço que os concelebrantes abençoem o povo junto comigo. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora aparecida, Nossa querida Mãe e Padroeira, de Seu Esposo São José, de São Paulo Apóstolo, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, sobre a sua família, suas crianças, seus idosos, seus enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E quem gosta de Nossa Senhora, levanta as mãos para o alto, uma salva de palmas, a Nossa querida Mãe e Padroeira. Viva Nossa Senhora aparecida! Viva! Viva Nossa querida Mãe e Padroeira! Viva! Viva São José! São Paulo Apóstolo! Viva os Romeiros de Nossa Senhora! E viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Tenha uma noite abençoada a todos vocês, leve muitas bênçãos para a sua casa, logo após o término do canto final, nós damos a bênção para todos as lembranças que vocês querem levar. Cantemos! Viva Mãe de Deus e Nossa! Sem pecado concebida! Viva Virgem Imaculada! A Senhora Aparecida! Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança. Ó Senhora!